A gente começa com música na região. Às 4 da tarde tem show argentino com o trio Cid Campeadores, o melhor do rock'n'roll energético e dançante vindo direto de Buenos Aires. A apresentação será no Sesc Termas de Prudente e a entrada é franca. Às 6 da tarde de hoje tem show com os palhaços Patati e Patatá em Arasatuba. Diversão garantida para a criançada. Os ingressos são pagos e podem ser retirados já na bilheteria ou pela internet. A apresentação será no Teatro Tati Coque. E tem recado de palhaço. Está circulando. Isso, circulando lá em Rio Preto, dia 33 de setembro. Às 11 da manhã, não, às 11 da manhã, óbvio que é 11 da manhã, 11 horas, 11 horas. Podia ser 11 da noite. Não, mas é às 11 e às 16 horas. É, às 16 pode ser 4 da tarde. Às 11 e às 16 horas, no Teatro Municipal, Humberto Sinibal de Neto. É, mas em Rio Preto. É 16, não é 4. É 4 da tarde. É 16. 16. Mas 16 não é 4. 4 da tarde. 16 e 4, pode ser? Igual 11 da manhã. Às 16 horas e 11 da manhã. A gente estamos aí. Às 16 e 11, circulando no Teatro Municipal, Humberto Sinibal de Neto. Estamos chegando. Ô, Maria, mas não tem foto, né? Mas não tinha esse negócio de fotografia? Claro que nem era hoje, não. E para encerrar, mais teatro. Só que no Sesc de Birigui, é a peça Guaiá de Todos Nós, que vai contar a história de um compadre e uma comadre. Ninguém vai pagar para entrar. Palavra bendita, palavra bendita, palavra tão bela, palavra tão bela, que pode ser nada, para que o amor não se revela.